Vejo muitas pessoas querendo aprender a criar seus próprios móveis de pallets e peças decorativas. Se você é uma dessas pessoas que acha bonito algum tipo de móveis de pallets ou peças de decoração e já tentou fabricar alguma peça aí na sua casa, ou você aí que nunca pegou nenhuma ferramenta, mas sonha em fazer aquele móvel incrível de capa de revista, aí sempre chega aquele momento que a gente para e olha para aquele lugar vazio na nossa casa, imaginando aquele móvel de pallets que a gente viu na internet, que poderia ter como um painel com rádio suspenso, ou aquele jogo de cama que você viu lá na internet com o criado Moodle, que são esse tipo de ideia e muito mais. Mas você sempre quando vem essas inspirações, você acha muito trabalhoso ou que não nasceu conhecedor para isso, ou você que acha que é preciso investir muito dinheiro para comprar muitas ferramentas para você fabricar esses móveis de pallets. Olha, o que eu tenho para falar é que você para de pensar em besteira e desculpas, que tudo é difícil ou que você não tem dinheiro para isso. Se você escutar tudo o que eu tenho para falar aqui até no final desse vídeo, tudo o que você via como dificuldade ou falta de experiência, tempo ou dinheiro, você vai me agradecer depois de conseguir fabricar o seu primeiro móvel de pallets. Não vou fazer um vídeo passo a passo aqui, mas vou falar de um curso online de móveis de pallets que são mais de 500 alunos fabricando em casa seus próprios móveis de pallets sem investir muito dinheiro em ferramentas em poucos dias. Seja muito bem-vindo, eu sou o Diego do Pallets Decoração. Conto com o seu like aí no vídeo. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá? Hoje em dia, a sustentabilidade não é valorizada apenas por nós, marceneiros e artesões. Já se tornou uma questão de tendência de decoração. Todo mundo já está optando por móveis feitos com pallets, porque são baratos para produzir e preservam o meio ambiente, né? E também enriquece a sua casa de uma forma muito criativa e moderna. E como eu sei que você quer ter esses móveis aí na sua casa, mas não conseguiu por falta de experiência ou de orientações, eu vou falar aqui o que de fato me ajudou no conhecimento aí da fabricação de móveis de pallets e que vai ajudar você aí na sua casa, tá? Você irá aprender no curso Universidade do Pallets do Giovanni Freita construir móveis e peças de decoração a partir do desmanche de pallets e caixotes industriais. Mesmo sem nenhum conhecimento prévio ou habilidade com trabalhos manuais em madeira, tá? Você sairá da primeira aula prática com uma linda peça, aplicando os conceitos lá da reutilização e sustentabilidade que o Giovanni Freitas ensina lá no curso. Você aprenderá a construir peças incríveis, além de ter acesso ao módulo conceitual, tá? Onde você aprenderá sobre reutilização, ferramentas, tintas e muitas outras dicas valiosas que facilitarão o seu trabalho economizando tempo e dinheiro. A partir das peças produzidas lá no curso, você terá domínio de várias outras técnicas de construção. Com isso, você estará habilitado a criar e copiar muitas outras peças, tá? Que você vê na internet. Além de decorar e deixar a sua casa mais confortável, com baixíssimo custo, você ainda pode ganhar dinheiro vendendo essas peças que você for fabricar aí na sua casa. Vendendo uma única peça que está fabricada durante o curso que você vai estar aprendendo, você repõe todo o seu valor investido dentro desse curso. Se você quer aprender tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo e tudo que eu ensino aqui no canal, eu vou estar deixando o link do curso Universidade do Palette aí na descrição, tá? Para você se cadastrar e também aprender a fabricar o seu próprio imóvel de palettes. Eu não sei o dia que você vai estar vendo esse vídeo aqui, mas corre logo lá no site, tá? Que eu vou estar deixando aí na descrição e se cadastra que o Giovanni Freitas sempre atualiza as aulas e pode aumentar o preço a qualquer momento, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se tudo que eu falei aqui foi útil para você, deixe um like, tá? Aí no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações aí para você não perder nenhum vídeo que eu vou estar colocando aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!